Agora são doze horas com sete minutos, meio-dia e sete, vamos conferir como foi a situação pós-chuva em Camboriú. Na realidade, ontem, a equipe da Prefeitura, acredito que hoje também, está contabilizando, infelizmente, os prejuízos em função da chuva. Converso com o prefeito de Camboriú, Elcio Cunem, prefeito de Camboriú. Doutor Elcio, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. É com tristeza que passamos por esse episódio aí, dessa enxurrada, com bastante prejuízo aos moradores de Camboriú. E a nossa infraestrutura, principalmente, das estradas de chão e bocas de louco, muitas pequenas destruições por toda Camboriú. Agora, prefeito, estado de emergência, está cogitada a decretação? Estamos agora, eu, Ramon, com o secretário de obras, o secretário de defesa civil, o secretário de saúde, também já conversamos com os outros secretários. E estamos agora aqui definindo, de acordo com os critérios que são impostos pela defesa civil, não queremos tomar nenhuma atitude precipitada. Mas os dados que nós já temos devem dar o encaminhamento para o decreto de emergência. Perfeito. E Camboriú, né? Camboriú já tem a sua, a sua, a IPAGRE tem lá o sistema de coleta, de, 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 pra saber a informação correta, né, prefeito? Aham. Infelizmente, né, com a maré alta e com o excesso de chuva, só pra termos uma, um esclarecimento, o volume de água que caiu em Camboriú em uma hora, a última vez que aconteceu isso foi em dois mil e oito, há nove anos, que não teria, e naquela época também precisou um decreto de calamidade, ou de emergência ter instituído na cidade, e nós estamos agora, de acordo com a instrução normativa de 20 de dezembro de 2016, obedecendo o que está imposto pelo Ministério da Integração Nacional, e temos o contato com o secretário estadual de defesa civil, o gerente regional da defesa civil, e temos que definir ainda hoje, pra comunicar à população de Camboriú. É, ô, olha, foi tanta, tanta água que caiu que o pessoal tava comentando conosco aqui, o César, meu amigo César, que mora em Camboriú, é, bom, boa tarde César, ali na, naquela ponte, da, no início da Santo Amaro, né, no, 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 onde era o matadouro do Benassi ali, né? No Francisco, né? Isso, 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 isso. Ali diz que a água passou por cima da, da ponte, inclusive, né? É, foi, foram vários lugares, eles, e a força da água é o que chamou mais atenção, né, ela acabou destruindo as laterais das balas, erosão, muitas erosões, ali, no Jardim Aliança, né, tá quase intransitável, estradas de chão ali que são morros, a erosão, ela estragou muito, muito, nós tínhamos feito um trabalho intenso nos últimos 60 dias de limpeza de boca de lobo, de, 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 de passar a patroa no estado de chão, estamos bastante evoluídos na limpeza urbana, e agora essa tragédia nos atrasa muito, porque toda essa sujeira, esses entulhos voltam pra boca de lobo, voltam pra tubulação, a terra, a sujeira, então, todo um trabalho que será feito, estamos muito preocupados, porque isso vai demandar de uma força tarefa de todas as secretarias, de, de um orçamento precário, que é a nossa cidade, então, tudo isso está sendo avaliado, embora, graças a Deus, não tivemos nenhum óbito, mas já tivemos deslizamentos em vários bairros, o secretário Flávio tá aí praticamente três dias aí, dois dias, ah, só em função, ah, de dar assistência às pessoas que precisam, temos o ginásio do Ponde e o ginásio do Centro ficou à disposição, mas, devido ao aumento da água e a diminuição rápida, não houve necessidade de trazer pro abrigo, está todo, todo mundo envolvido nessa força tarefa, também quero agradecer os voluntários, ontem a Ambama trabalhou durante a noite, a Associação de Moradores do Monte Alegre, toda ajuda, ela é muito bem-vinda da sociedade organizada, num momento onde precisamos muito da união de todas as, todas as entidades, as forças organizadas do município de Camorio, que nos ajudem pra ultrapassar esse desafio, essa dificuldade que estamos enfrentando nesse momento, eu tenho certeza que vamos vencer e deixar a cidade mais linda do Brasil, mais bonita ainda, que é a nossa Camboriú. Perfeito, nós estamos, inclusive, enquanto o senhor comentava a situação em Camboriú, mostrando fotos, né, lá de todo o município de Camboriú, foi muita lama, né, muita água e muita lama, infelizmente, né? Muita lama, muitos, muitos aterros foram feitos de forma indevida no passado, olha que ali, onde tem muita terra vindo pro tubo de esgoto, locais que estavam sendo retirada terra, ali na marmeleira, no tabuleiro, um crime ambiental gigante, ali aquela terra toda descendo, obstruindo, sem parar a tubulação, também vamos tomar algumas medidas, já conversamos com a Fucam, algumas revisões, ali na Santa Clara o mesmo problema, problemas crônicos já na cidade de Camboriú, onde foi liberado no passado a retirada de terra ou loteamentos em áreas que hoje teriam reservatórios de água natural e que estão trazendo todo esse problema pior ainda para o nosso município. Temos uma ideia bastante favorável de, juntamente com o Balneário Camboriú, criar um grande reservatório de água no interior da cidade, na quantia de quase 5 bilhões de litros, que isso vai, com certeza, prevenir muito esse tipo de ação e precisamos, em conjunto com a nossa cidade vizinha, que é Balneário Camboriú, discutirmos e criarmos mecanismos preventivos mais eficazes para não sofrer tanto assim a nossa população. Perfeito. O senhor nos disse que está em reunião com o vice-prefeito Ramon, que é secretário de administração, secretário de obras, secretário de planejamento, a equipe toda, né? Quais são as prioridades agora que, graças a Deus, o tempo melhorou? A prioridade é a limpeza, dobrar o joelho, vamos dizer assim, pedir a Deus que evite esse tipo de chuva, que chuva é bom, mas nunca nessa intensidade, na mesma hora e justamente quando a maré está alta, isso é muito ruim, não há o escoamento natural pelo rio das águas, várias valas, que a gente chama de valas, hoje eram ramos do rio Camboriú e que trariam essa água para o mar e hoje não estão tendo a preservação adequada, então essa manutenção ela tem que criar agora um planejamento de limpeza de toda a tubulação para mais de mil e quinhentas bocas de lobos tratadas agora em dois mil e dezesseis, vamos ter que refazer tudo isso, rever a limpeza do rio Peroba e do alargamento e aprofundamento do rio Peroba, nós precisamos ter melhor vazão das águas em destino ao Oceano Atlântico, ou seja, pelo rio Camboriú, nós temos muitos problemas a resolver aqui na cidade de Camboriú e estamos realmente preocupados com isso ali. Perfeito, olha, nós também em comum acordo com o forte atacadista, seu Manuel e toda a equipe, já conversamos, o Adilson de Souza já conversou inclusive com a Andressa, secretária aí da Senso Social e nós vamos fazer uma campanha relâmpago aqui nos próximos, na próxima semana, né, uma próxima semana para exatamente arrecadar principalmente produtos de limpeza e também alimentação para ajudar essas famílias que foram afetadas por essa... Excelente iniciativa, excelente iniciativa, a Rádio Menina tem como ajudar muito, tem a maior penetração dos ouvintes aqui na região da Anfri, principalmente, eu tenho certeza que a Rádio Menina pode ser uma grande facilitadora para as pessoas que realmente precisam, não param de ter entulhos nas calçadas e nas ruas, isso mostra o quanto houve de perda dos nossos moradores, principalmente do distrito Monte Alegre, do Rio Pequeno e de áreas que tiveram afetado principalmente nas áreas mais baixas. Muito bem, prefeito Hélcio Cunha do município de Camboriú, estamos aqui sempre à disposição, o senhor sabe disso, esteja à vontade. Obrigado, peço a todos os moradores de entendimento, paciência, a limpeza ela é um pouco demorada, mas já está acontecendo por 24 horas, a gente não está parando, peço a atenção de todos que entram em contato ou na assistência social ou defesa civil, secretaria de obras, estamos todos à disposição e pedindo para cuidar com a leptospirose, com os alimentos que molharam, para evitar o uso da possibilidade de contaminação ou por leptospirose ou por outra bactéria que vai transformar isso num quadro muito pior de saúde pública. Obrigado pela atenção e peço a todos um pouco de paciência para a gente evoluir e que todos possam ser solidários com as pessoas que tanto precisam de ajuda.